Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Uma série de víbrios, obra do nosso querido economicão e a sua gaulera. Diga aí, economicão! Beleza, amigo! Aqui o economicão! Blair, você gosta da letra S? A Blair gosta da letra L? Eu gosto da letra L. Vamos descobrir se a Blair gosta ou não da letra L. Diga aí, minha amiguinha Blair. Olá, amiguinhos! Economicão, eu adoro! A letra L me lembra latipa, motocicleta e lambejo. Blair, eu prefiro, sinceramente, o lambejo, que você dá na gente, às vezes, que é muito bom. Agora, latipas, motocicletas, menos, né? Menos, menos. Vamos à questão da Blair. Questão do CESP e SEBRASP para o Banco da Amazônia, cargo técnico-científico, economia, no 2006. Segundo Halvalian, a natureza impõe restrições tecnológicas às empresas. Somente algumas combinações de insumos constituem formas viáveis de produzir certa quantidade de produto e a empresa tem de limitar-se a planos de produção factíveis. A função de produção descreve a fronteira do conjunto de produção que se possa obter com determinada quantidade de insumos. Acerca da teoria da produção e da firma, julgue o item a seguir. As isoquantas que representam insumos com proporções fixas em um processo produtivo tem a forma da letra L, meus amigos e minhas amigas. Será que está certo ou está errado? Acertou quem disse que está certo. Quando as isoquantas possuem formato em L, apenas determinada proporção fixa de trabalho e capital pode ser utilizada para se obter um determinado nível de produto. Caso haja a crescima apenas de trabalho ou de capital, não há aumento no volume de produção. Então aqui as isoquantas em forma de L. Portanto, a assertiva está correta. Insumos em proporções fixas, você tem a isoquanta na forma da letra L. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande por favor o seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final, amigos e amigas.